Ei meninas lindas, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é de uma resenha de uma base nova da Avon Uma resenha da nova base da Avon, ela é uma base fluida cobertura mate Ela é a nova base da Avon da linha Ideal Face, Ideal Face, não sei como que fala, mas é isso mesmo Dessa caixinha preta, e ela é base fluida cobertura mate, e ela é dessa bisnaquinha Eu vim fazer resenha, ela tava em pré-lançamento quando eu comprei ela E ela já está vendendo as revistas, então ela é nova E eu vim trazer pra vocês o que eu achei, os prós e os contras também, o que é ok, o que não é ok Espero muito que vocês gostem Se vocês querem continuar assistindo, saber se essa base realmente vale a pena Então meninas, eu prendi meu cabelo Tô com... Tô, essa é safadão hoje E eu tô com a pele limpa, não tô com nenhum produto, nenhum primer, nenhum hidratante Tô com a pele limpa, nem sobrancelha eu não fiz A única coisa que eu fiz foi passar um hidratante nos lábios Que tá ressecado, né, pôr do frio Então vamos lá A base que eu vou fazer resenha hoje, tem muito tempo que eu não faço resenha nesse canal É essa nova que... Não reparem as minhas unhas Please, porque morro... Tô morrendo de preguiça de fazer as unhas Ai, me julguem É a Ideal Face da Avon Ela é base... Tá escrito aqui... Base fluida, cobertura mate Ela tem fator de proteção solar de 20 E o conteúdo dela é 30ml Vem nessa caixinha preta Eu vou ler pra vocês que tá escrito aqui Pele limpa e natural Com incrível acabamento mate A base fluida, cobertura mate Fe... F... FPS... Nossa... 20 da Avon Foi desenvolvida com a tecnologia aqua mate Uma combinação de água Pigmento azul Micro partículas matificantes E cristais amorfos O produto se adapta perfeitamente aos distintos tons de pele Realçando sua beleza natural Possui cobertura mate Deixando sensação leve na pele e reduz o brilho Ajuda a cobrir as imperfeições sem craquelar Sua pele perfeita o dia todo e naturalmente mate Dermatologicamente testada Não homogênica Não obstrui os poros Hum... Esse produto não é um protetor solar Use externo Evite que o produto entre em contato com os óleos Caso isso aconteça Lave com água abundante, né? Que fala aqui E... Tá falando aqui os ingredientes Que eu não vou falar aqui Se vocês quiserem eu deixo lá no blog pra vocês E eu achei muito interessante Porque eu tenho marcas de... Não sei se dá pra ver Marcas de acne na pele E minha pele não é totalmente homogênea Então eu tenho muitas manchas de acne na pele E minha pele é bastante oleosa Então sempre quando tem falando que é uma base Efeito mate Eu procuro Comprar pra me testar Pra ver se realmente funciona Porque a minha pele Ela ultimamente Tá um pouquinho menos oleosa Mas ela é muito Chega a ser muito oleosa Então não é qualquer tipo de base Que funciona na minha pele Então como a avó lançou essa E ela tá saindo R$43,99 Mas eu acho que nessa próxima campanha Ela tá na promoção de 30 e poucos E eu comprei ela Porque ela tava no pré-lançamento Na revista Então como minha mãe é consultora Resolvi comprar Pra me testar E eu não vi nenhuma resenha Não testei Ela chegou aqui em casa hoje Agora são 3 horas da tarde Ela chegou aqui em casa Por volta de 11 horas A caixa da Avon Então eu resolvi testar pra vocês Tá vendo a bisnaguinha Que eu acho bem melhor a bisnaguinha Porque dá pra você usar bem mais E ela é de 30ml E ela é um pouquinho maior Do que a da Vult Essa é a da Vult Beige 04 Eu tô querendo muito fazer resenha dela Aqui no canal pra vocês E ela é um pouquinho maior Porque ela é 30ml E a da Vult é 26 Mas vamos ver A minha cor Que eu peguei É beige médio Ela vem assim gente Ela vem lacrada Com aquele negócio aqui de De alumínio Que fala? Com o negocinho prata Só que eu tirei pra mim Ver E eu Eu não usei ela Ainda vou colocar nesse negocinho Da Mariekei Tá limpo Só pra mim poder esparramar Esparramar Foi ótimo Então como eu disse Minha pele não tem nada Eu vou aplicar primeiro Com o pincelzinho De língua de gato Só pra me esparramar E vamos ver como que ela vai ficar Ela Esse beige Ela é bem amarelinho E até tem um cheirinho Tem um cheirinho mais ok Não é forte E quem gosta de base amarela Esse beige Tá bem Bem amarelinho Vou aplicar aqui primeiro O que eu tô sentindo Ela é bem fácil de De ser manuseada Bem gostosinha Só que Bem gostosinha mesmo Bem levinha De ser aplicada Mas eu não tô vendo Tipo assim Alta cobertura Então era uma cobertura Como se fosse Um BB Queen Então vou pegar Vou pegar uma esponjinha E vou dar umas batidinhas Só pra me polir Eu peguei o pincel Acabou aqui Porque Estão vendo a diferença Ela não é uma base Nem de cobertura média Nem uma de cobertura alta Ela parece ser um BB Queen Eu não tô sentindo diferença Muita diferença Não tô gostando muito não Porque Ela não é uma Uma base de cobertura Nem média Nem alta Ela parece muito Com aquele BB Queen Que já tem resenha Aqui no canal Ela não cobriu Não tirou muito As manchas Dá pra ver Ela só meio que Tipo assim Uniformizou Por cima Sabe Não é aquela coisa Que tipo assim Igual a da Vult Que Uniformiza Mesmo É lógico Que tirou aquela Aparência de vermelho Que tava na minha pele Mas ela não deu Aquela cobertura Tipo assim Boa Tá falando que ajuda A cobrir as imperfeições Ok Ela deu uma Mais uma Apagada Mais ou menos No amarelão E na E no vermelhidão Mas não é aquela coisa Apagou tudo Aí beleza Aqui tá falando também Que ela deixa a pele Linda e natural Ela deixa a pele Natural Lógico Não podemos muito Exigir muito dela Porque ela é a base Com desenvolvimento Com tecnologia Aquamate Que Que é uma combinação Com água Então a gente não pode Pedir uma cobertura Muito alta dela Beleza E o produto Se adapta Perfeitamente O tom de pele Ele adaptou O meu tom de pele No início ficou muito amarelo Mas vai se assentando E tá falando também Que deixa a sensação leve Na pele Realmente Ela não fica uma base Pesada Aquela base Que você vai Poxa vida Fica doida pra tirar Ela deixa Ela deixa um efeito Gostoso Como se fosse um BB Cream E eu acho que Esse é o efeito Dela mesmo Tipo Deixar como se fosse Um Um BB Cream Vou passar outra camada Pra ver se aumenta Então eu passei A segunda camada De base Com a segunda camada Deu uma Uma melhorada Mas ela continuou Pela aparência De BB Cream Não tem muita cobertura E ela uniformizou Mais um pouco A minha pele Como eu disse Não podemos exigir muito Porque ela é a base De água Então ela não vai ter Aquela cobertura Cheguei Sabe E ela muito Se adaptou Ao tom da minha pele Não sei se no vídeo Vai dar pra vocês Verem Mas ela tá um pouco Tá se adaptando Vou esperar secar Vou fazer o teste Pra ver se transfere E se realmente Vai ficar mate Então eu passei Duas camadas Então meninas Voltei Já se passaram Dez minutos Que eu fiz a aplicação Eu fui ali Fora E eu achei Ok Essa cor Beige médio É pra mim É pra minha carinha Deu certinha A cor Não ficou diferença Não sei se no vídeo Tá dando pra vocês Verem Não tá dando Muita diferença E ela não Aquele mate Porque a da Vult E a da Natura Também Que eu vou fazer Resenha pra vocês Ela é muito Seca Deixa a pele Muito seca E esse mate O mate Esse mate Como eu acho Que como Eu acho que como ele tem Tem água na composição Que é combinação De água Então eu acho Que ele deixa Esse visto Ele deixa a pele Mais viçosa Mais brilhosa Não é totalmente Seca Porque você fala assim Poxa vida Tá até craquelando Não craquela Na verdade Vou fazer o teste Pra ver se transfere Olha gente Não transferiu Aqui Não transferiu Aqui Também E ela não Transfere Esse é um ponto Positivo Não transferiu Ela não Transferiu Esse é um ponto Positivo dela Outro ponto Positivo Que não Ficou Não craquelou E parece ser Um BB Queen Mesmo Muito Muito boa Não tem cobertura A cobertura dela Mas também não tá falando Que é cobertura É cobertura alta Então Tá ok Porque não tá prometendo Então ela parece ser um BB Queen O preço dela Pra ser Isso tudo Mais ou menos Mais ou menos Não tá Tipo assim 43 reais Pra uma base Que não tem cobertura alta E aí Tem gente que não gosta Dessa pele Com esse vício A minha ainda tá um pouquinho Brilhosinha Mas já tá bem sequinho Não transfere Então isso é um ponto Ótimo Então eu vou acabar De fazer a pele É Vou esperar Algumas horas Pra ver se vai derreter Se vai craquelar E volta aqui Pra contar pra vocês Tá bom? Então Um beijão Então Então meninas Já tem quase Tem mais de uma hora Que eu passei a base Fiz uma make Super tipo Básica Da básica Passei pó Bronze Brush E máscara de cílios E corrigi Minhas sobrancelhas E passei o batom Que por acaso Me decepcionou Que é o cabernete líquido Da Da Eudora Falaram com as meninas Eu tô doida pra parecer Que eu sou muito Pazida Ai meu deuso E eu vim Trazer O que eu achei Da base Eu achei Que era dar tipo assim Um Um glow Um glow Um glow a mais Na pele Que eu tô Tô tentando nem De falar glow Glow a mais Na pele Fica parecendo Pele de diva Pele de rica De Gisele Bint Só que tem aquele Porém Não cobriu Todas as minhas Imperfeições Às vezes com vocês Que não tem Todas as imperfeições Que eu tenho De mancha de ar Que não vai ficar boa Mas eu achei Uma base super ok Achei que ficou bonita Achei que deu um visto Não ficou Aquela coisa Aquela coisa seca Muito áspera Que dá pra ver Que é muito mate Então isso É um Um pro Um pro dela Que E outro pro dela Também Que eu vou usar Quando eu tô com uma blusa preta Vou mostrar pra vocês Que ela não transfere Ela não transfere Então isso também É outro pro dela Tipo assim Ela fica com a pele Como se não tivesse nada Tô tranquila De boa Esse é outro pro Pro dela Então tipo assim Ai parece que eu passei Um BB Queen Então ela é super leve Então o único problema dela Que tipo O único problema dela É que não tem cobertura alta Mas hora Nem média Ela tem uma cobertura baixa Mas hora nenhuma Ela tá falando Na caixinha Pelo menos na caixinha Eu não li na revista Pelo menos na caixinha Não tá Prometendo cobertura alta Então Essa é a única coisa Que eu Eu encontrei Encontra Que não 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 cobrou totalmente As minhas marcas de espinha E pra quem gosta De um pouquinho De brilho Tipo assim Ela deu um viço Na pele Também vai achar um contra Mas eu gostei Se fosse pra me comprar De novo Se essa no caso Acabasse Compraria Mas pra usar De dia Pra usar Pra usar De dia Pra usar Por a noite Um dia de calor Que eu não quero Uma cobertura muito alta Mas Se for pra Uma ocasião De festa Pra tirar foto Eu já não compraria Porque ela não tem Alta cobertura Então Uma coisa que eu achei Muito legal Que ela é mate Ela seca Mas não deixa Aquelas Não queira aquela também Isso é muito bom Que ela não queira aquela E ela não deixa A aparência Muito de Muito mate E minha pele Tá um pouquinho Tá muito Muito clara aí Mas ela não Tá ok aqui E ela meio que Foi da corzinha Da minha pele Então foi Foi muito bom Tirando isso Tá tranquilo E o preço Tá um pouquinho Sogradinho Vamos abaixar Então é isso Espero muito Que vocês gostem Um super beijo Fiquem com Deus Se vocês gostaram Não esquece De clicar em gostei Ah E eu vou continuar Testando ela Então me acompanhe No Instagram E no Snap Que eu vou estar Sempre postando O que eu achar dela Que é Blogiana Ribeiro Em tudo Se você gostar Não esquece do gostei Se inscreve no canal E fiquem com Deus Ah E deixa aqui nos comentários Se vocês usarem O que vocês acharem dela Tá bom Super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau